Tio, o que o senhor tá fazendo? Tô afinando meu cavaquinho pra tocar uma música. Mas o senhor vai cantar sozinho? Não, olha esse time todo que tá vindo aí. É, tio, isso vai dançar. Vai dançar. Laia, 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 laia. Existe um lugar que me encanta E quem conhece não esquece jamais Reduto do caiçaro espetaleiro povo guerreiro, gente de paz, na sua orla praias coloridas, com seus jardins de tão rara beleza. Berço da caridade, terra da liberdade, obra-prima da mãe natureza. Berço da caridade, terra da liberdade, obra-prima da mãe natureza. Ilha vertejante, velas pelo mar, seu porto não pode parar. O centro com seus bares, tão tradicionais, Gonzaga e Boquirão, pontos comerciais. Macuco e Marapé, o samba e as canções, e a vila produzindo campeões. Da ponta da praia, é ao José Menino, rosar os seus canais, é esse o meu destino. Sou na Noroeste, um jeito puro de viver, aquário e orquidário é só lazer. Nessa cidade tão bonita e festeira, em luz a fé, numa alegria sem igual. Monte Serra, Nossa Senhora Padroeira, nos morros o encanto natural. Santos, braços abertos para o mundo, eu não te esqueço, só segundo, por ti eu louvo de paixão. Santista, sou de verdade, por isso é que a felicidade mora no meu coração. Santista, sou de verdade, por isso é que a felicidade mora no meu coração. Existe um lugar, existe, um lugar que me encanta, e quem conhece, não esquece jamais. Existe um lugar, existe, um lugar que me encanta, e quem conhece, não esquece jamais. Preciso da caridade, terra da liberdade, obra-prima da mãe natureza. Ilha verdejante, velas pelo mar, seu porto não pode parar. O centro com seus bares, com tradicionais, Gonzaga e Boqueirão, pontos comerciais, Macoco e Marapé, o samba e as canções, e a vila produzindo campeões. Da ponta da praia, ao José Menino, cruzar os seus canais, é esse o meu destino. Zona Noroeste, o jeito puro de viver, aquário e orquidário é só lazer. Nessa cidade tão bonita e festeira, eu uso a fé, numa alegria sem igual. Monte Serra, Nossa Senhora Padroeira, nos morros, o encanto natural. Santo, braços abertos para o mundo, eu não te esqueço, só se encontro. Hoje eu vou de paixão. Santista, sou de verdade, por isso é que a felicidade morra no meu coração. Santista, sou de verdade, por isso é que a felicidade morra no meu coração. Tio, eu sou uma Santista de verdade. É, é lógico que é. Por quê? É porque a felicidade mora no meu coração. Santista, sou de verdade. Lá, 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 existe um lugar. A CIDADE NO BRASIL